Legendas por TIAGO ANDERSON Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora, nossas pílulas do bem, sempre baseadas, claro, no nosso amado Evangelho Luz e Paz. Cestou de novo, gente! Cestou de novo! Muita alegria para o seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe em cada passo da sua jornada e, claro, sua família também, o local, sua cidade onde você se encontra. Gente, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da cura e da autocura. É sempre um tema importante para nós revisitarmos, porque, através dele, nós podemos encontrar respostas e direcionamentos profundos para o nosso coração. Pessoal, todo mundo quer ter uma vida saudável e feliz, mas nem todo mundo quer pagar o preço por isso. Não é verdade? Todo mundo quer ser bem-sucedido na vida, mas nem todas as pessoas estão abertas a abrir mão de coisas que lhes impedem de serem bem-sucedidas. Cura e autocura são faces de uma mesma moeda, literalmente, a cara e a coroa. Quem se adoece ou quem se cura somos nós. Doenças da alma nós temos inúmeras e é, sem dúvida alguma, a doença mais grave do ser humano. Quantas guerras acontecem por causa do egoísmo, do egocentrismo, da vontade de se impor um sobre os outros, da falta de perdão, de entendimento, do ego na frente? Quantas vidas são ceifadas em guerras absurdas por causa disso agora, gente, em pleno século XXI? É a doença da alma. Não tem outro jeito. Quantos relacionamentos nós sabemos que terminam por causa de falta de diálogo, de carinho, de honestidade, de transparência, falta de percepção do outro? Ou relacionamentos que, pelo menos, não terminam, mas poderiam ser mais suaves, mas são pesados, duros, difíceis? Relacionamentos afetivos, de pai com filho, mesmo de amizades. Por quê? Porque falta a sensibilidade da empatia para se colocar no lugar do outro. Isso é doença da alma, não é? Então, é uma pessoa que se adoece quando ela se põe numa posição de não entrar no lugar do outro, se põe numa posição de não querer ser humilde e refletir sobre si mesmo, ou se põe numa posição de arrogância. Eu não preciso de ninguém. Por sua vez, tem gente que se põe na posição da baixa autoestima e da vítima. Oh, pobre de mim! Oh, céus! Oh, vida! Oh, azar! Não é assim? Ninguém me ama. Oh, ninguém me quer. É a vítima. Isso é uma posição feia também. Para com isso. Tenha vergonha. Nós temos que ter vergonha de entrar nessa posição. Por quê? Porque nós esquecemos que tem um Deus que nos auxilia. Então, gente, dificuldades todo mundo tem. É lógico, tem dias tristes? Tem. Tem dias em que nós nos sentimos mais cinzentos, como nossos irmãos portugueses falam? Sim, temos. Mas isso não nos dá o direito de não termos um esforço para uma carinha melhor. Ontem, no bate-papo com a Leila, no Evangelho no Lar, foi ótimo. Ela falava sobre isso. A gente ria. Mas é verdade. Você pode ter problema. Mas isso não nos dá o direito de virar uma pessoa amarga e mandar conta para as outras pessoas pagarem. E nós vivemos fazendo isso. Então, se curar significa se abrir, gente, para uma nova forma de viver. Começa mudando a nossa maneira de pensar, de enxergar, de lidar com a vida. Não tem jeito, pessoal. Quem quer se curar vai precisar aprender a ressignificar a maneira como você vê tudo o que te rodeia. E não é fácil. É muito mais fácil culpar alguém. Com certeza. É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade. Eu não tenho dúvida. Lógico que é mais fácil do que falar que eu sou capaz de mudar esse jogo que eu estou jogando. Eu vou mudar a minha maneira de atuar. Eu vou mudar a forma como eu estou. E aí você começar a fazer coisas diferentes. Ler livros novos, conversar de maneira diferente, entende? Se conectar com projetos novos, começar a ter uma postura de equilíbrio, orando mais, meditando, se ocupando em fazer o bem, em tratar melhor seus semelhantes, os animaizinhos, a natureza. Não é, meus amigos? As pessoas deixando de brigar para ter razão e lembrando que o importante é ser feliz. Então, nós começamos a mudar a vibe, a forma de nós vivermos. Isso, gente, demanda tempo, é um processo, não é da noite para o dia, mas cura. Mas cura! Quando você vê uma pessoa mais equilibrada hoje é porque ela fez a sua faxina mental ontem, fez a sua faxina da alma em algum momento existencial. Entende? Então, vamos nos lembrar disso. O maior tratamento espiritual que pode existir no planeta Terra é nós deixarmos o amor de Deus tomar conta de nós. E esse amor nos ajudar a fazer a limpeza que a gente precisa de emoções, sentimentos, padrões mentais que não fazem sentido. E que a gente possa construir exatamente o oposto, de maneira abundante, e colocar isso no lugar. E aí? Faz sentido para você o que nós estamos falando? Então, se renove! E para te ajudar nessa renovação, eu tenho uma surpresa. Ai, que delícia falar isso aqui! A partir de hoje, toda sexta-feira, exclusivamente no nosso Evangelho no Lar, às dez e meia da manhã, nossa equipe espiritual nos autorizou a começar um trabalho de tratamento espiritual à distância. Vai ser uma oportunidade única, gente, linda, para que a gente possa estar em contato com toda a nossa espiritualidade superior, a gente possa estar em contato com tudo aquilo que a gente vibra de mais sagrado na vida, a gente possa estar em contato com energia maravilhosa. Imagina, nós temos quase 50 mil pessoas ao vivo no Evangelho, porque você tem as famílias assistindo, além daqueles que estão ali ao vivo, dos logins, né? vibrando na mesma intensidade. Então, nós já planejamos, vamos ter uma equipe de sustentação no planeta Terra todo, que a gente tem pessoas assistindo, né? Em todas as partes do mundo. E você que estiver lá ao vivo, vai colocar teu nome no caderno de preces. Você pode ter o teu caderninho de preces, listar as pessoas que você ama junto com a gente. E nessa vibe do bem, no Evangelho no Lar, você vai estar com a gente. Eu sei que nem todo mundo pode participar ao vivo. É só sexta-feira. É uma reunião especial, específica, que está sendo feita para o tratamento. Pelo amor de Deus, não estou prometendo nada. Ninguém está falando de cura. Não, estamos falando de uma reunião profunda, que nós vamos estudar mais o processo de cura e autocura. E, claro, que vai ter uma vibração diferenciada. E aí, a gente confia na bondade divina para que nossa alma possa ir melhorando e, quem sabe, nosso corpo acompanhe esse processo evolutivo também. Eu estou muito otimista e acho que nós vamos ter histórias interessantíssimas para contar. Convite está feito, né? Convite está feito. Quem puder comparecer, vai ser uma honra. Quem não puder, assiste a gravação, mas ao vivo é mais gostoso, né? Se você conseguir, vale a pena. Mas, se não tiver jeito, não tem problema. O importante é participar de alguma forma, porque a fé, gente, não conhece barreiras e supera todos os obstáculos e a sua fé é extraordinária. Lembre-se, Jesus, quando curava, dizia, vai e não tornes a pecar, tua fé te curou. O Cristo baseava a cura daqueles a quem ele curava, a fé verdadeira que cada um sustentava. Então, que Deus abençoe você e sua família. Te vejo daqui a pouquinho, às 10h30. Eu tenho certeza que vai ser uma reunião histórica, gente, de um tratamento espiritual maravilhosamente coletivo, usando a internet, com todos os recursos que ela nos oferece. Fiquem com Deus. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem. Convide as pessoas que você ama. Estou te esperando no nosso canal do YouTube e do Instagram. Até breve, meus amigos queridos. Até muito, gente, muito breve. E aí Legenda Adriana Zanotto